Música Inangusimatebian José Bernardo de Jesus continua a exigir e a loja para o Parlamento Nacional. Música Ia serra detenção penitele munisípio dili, hakat bakomisambe Parlamento Nasional, hodihusu lia loja badinia oangnya mate. Música Ia serra detenção penitele munisípio dili, hakat bakomisambe. Música Ia serra detenção penitele munisípio dili, hakat bakomisambe. Música Ia serra detenção penitele munisípio dili, hakat bakomisambe. Ia serra detenção penitele munisípio dili, hakat bakomisambe. Ia serra detenção penitele munisípio dili, hakat bakomisambe. Ia serra detenção penitele munisípio dili, hakat bakomisambe, hakat badinia. para que ela sejam bem, não só sejam mal e não sejam bem. Mas a gente já mora e não sejam bem. Para que ela sejam bem, mas não sejam bem, Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E depois, nós estamos com a família e a filha. e a gente está já na minha vida. Eu tenho que fazer isso. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Você não vai lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. a veracidade de acontecimentos. Primeiro, a autopsia, nós somos enfermeiros antigos, Guido Valadares. Nós somos fãs, o segredo da justiça. O segredo da justiça é a ida. A justiça é o que nós somos a ida. A justiça é o que nós somos a direita. Nós somos a matemática e nós somos a autopsia. Nós somos a prioridade. A autopsia é o que nós somos a família. A família não precisa da justiça. Tem que atender a justiça. Ninguém vai matar a justiça. Antes que o jurista Sergio Dias Quintas declara a possibilidade de que o caso refere seja o arquivamento do código de processo penal. Artigo Atosurua Tolonoro Ressin Lima. Agora o Ministério Público se pronuncia o resultado para o caso refere. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.